Um instrutor de autoescola. Tá marcado pras nove? Tô. Na aula mais arriscada da sua vida. Poderia esperar no banco por cinco minutos. Isso aqui não é um táxi. Quinta. Anda, 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 anda! Tá ficando comigo! Depois do penúltimo capítulo de Velho Chico. Dentro da maleta tem nove milhões de dólares. Se me levar onde eu tenho que ir, vou lhe dar três milhões. Condução perigosa. Em cinema especial. Em cinema especial.